Fala galera, ligado no canal de Superlutas, Laerte Viana na área, hoje pra falar sobre a triste situação em que se encontra Antônio Pezão, o Bigfoot, peso pesado, ex-lutador do UFC, chegou a disputar o cinturão da organização. O vídeo é um tema, um assunto um pouco delicado de se falar, difícil, portanto, antes de tudo, eu quero deixar bem claro aqui uma coisa. Essa é apenas a visão de alguém que acompanha de perto o esporte, que tem muitos contatos, tem amizade com muitos lutadores. Não tô aqui pra, de maneira alguma, ditar regra, dizer o que deveria ou não fazer um homem adulto que paga as próprias contas. É apenas um desabafo em tom de preocupação, beleza? Bom, todos sabem que o Pezão é um dos grandes nomes que marcaram o início da década passada no MMA brasileiro. Chegou a enfrentar Caim Velasquez pelo cinturão do UFC, anotou um nocaute memorável contra a lista Rovarin, travou uma guerra contra Mark Hunt, que pra muitos é uma das melhores lutas da história dos pesos pesados, nocauteou o Federer Melianenko, Travis Brown e outros feitos marcantes. Até aí, ok, uma carreira de sucesso, como vários outros atletas, com muitos mais altos do que baixos, inclusive, o grande problema é o que vem acontecendo nos últimos anos. Só pra contextualizar aqui pra vocês, a última vitória profissional da carreira do Pezão foi há sete anos, em agosto de 2015, inclusive eu estava assistindo em loco o evento lá no Rio de Janeiro, no UFC 190, quando ele nocauteou o Sua Palelei, foi o card liderado por Ronda Rousey vs. Bete Correia, que por coincidência também marcou a última vitória da carreira da Ronda. De lá pra cá foram sete nocautes consecutivos no MMA, um numa luta de boxe sem luva, quando enfrentou também brasileiro Gabriel Napon, outro no kickboxing e no último sábado, mais recente, numa luta de boxe. Ou seja, são dez derrotas consecutivas e delas, nove foram por nocautes. Ao todo, na carreira do Pezão, o cara já foi nocauteado 18 vezes. É um número muito assustador. Como se não fosse o bastante, pra piorar ainda mais a situação, os dois últimos nocautes aconteceram no intervalo de apenas duas semanas, mais recente, numa luta de boxe há sete dias, quando o Pezão foi brutalmente, duramente nocauteado em pé. Numa cena até difícil de assistir, onde ele claramente não tinha condições nenhuma de estar ali. A cena é chocante até pra nós, que estamos acostumados com essa pancadaria, que gostamos de ver nocautes. Nesse caso, sinceramente, foge na minha visão do âmbito esportivo. É bem nítido que a saúde do Pezão está ficando em risco. É um acúmulo de danos na cabeça ao longo dos últimos anos, em uma categoria. Vamos ressaltar aqui também que os danos são proporcionais ao tamanho, à força da pegada, da pancada. Estamos falando de brutamontes com 100, 110, 120 quilos. Tudo isso prestes a completar 43 anos, e a grande dúvida que vem à cabeça é por que o Pezão está se submetendo a isso? Eu, sinceramente, não faço ideia de qual seja a situação financeira dele, se ele conseguiu juntar grana o suficiente para fazer um pé de meia ou não. O que eu sei é que ele ganhou bastante dinheiro, ganhou ótimas bolsas, o peso pesado, naturalmente, já ganha melhor do que os outros. O Pezão era um cara popular, bastante famoso, então ele ganhou bastante dinheiro. Se juntou ou não, isso já foge do meu conhecimento. Mas o ponto é, se o problema for financeiro, se for, estamos aqui no campo das hipóteses, será que o cara precisa continuar colocando a própria vida em risco para ganhar mais grana, para fazer um pé de meia? Não daria, por exemplo, para montar uma equipe, ser treinador de um grande time, de uma grande academia, ou até, de repente, começar a fazer lutas de jiu-jitsu, de grappling, onde você não vai receber tantos golpes traumáticos na cabeça? Caso não seja a questão de dinheiro, se for mais ou menos do tipo, ah, é o que o cara ama fazer, fez a vida inteira e não está querendo parar, aí, para mim, na minha humilde opinião, é ainda pior a situação. Meus amigos, nossas vidas são feitas de ciclos, chega uma hora que não dá para insistir em algumas coisas. Vocês não vão ver um atleta na Champions League, por exemplo, no futebol, atuando em altíssimo nível, titular do Real Madrid aos 45 anos, porque o corpo simplesmente não aguenta mais. O próprio corpo tem um limite, e isso é ainda mais grave quando estamos falando de um esporte onde você chacoalha o seu cérebro a cada pancada que recebe. O buraco é muito mais fundo, muito mais preocupante. As consequências na saúde dos atletas de MMA ainda é um mistério, porque não temos uma velha guarda, um esporte novo, não temos aquela geração mais antiga que sirva para estudo de caso. Mas, por exemplo, podemos citar o boxe, onde, infelizmente, temos inúmeros relatos tristes de atletas lutadores que ficaram com sequelas. E quem está falando isso não sou eu, um mero jornalista aqui sentado na minha cadeira no ar-condicionado. Quem fala abertamente sobre esse tema e trata com muito cuidado e importância são os próprios lutadores. Poderíamos ficar o dia inteiro aqui citando exemplos de caras que falam que tem a preocupação em parar na hora certa e não passar da linha para não ter problemas de saúde na velhice. O muito respeitado e competente Alex Davis, empresário de vários atletas de MMA e que por muito tempo tomou conta da carreira do pezão, usou as redes sociais na semana passada para comentar o assunto e escreveu o seguinte, abre aspas, Fecha aspas. Vou repetir aqui, não estou ditando regra, querendo falar o que o cara deve ou não fazer, até porque embora eu tenha contato com grande parte dos atletas, muito por conta da profissão, consegui fazer boas amizades, o pezão é um daqueles nomes que eu nunca, sequer tive nenhum tipo de relação, eu nunca conversei com o pezão. Então eu sei que se caso o pezão chegar a assistir esse vídeo, a minha opinião vai valer de um total de 0%, mas fica registrado aqui a minha visão, a visão de quem se preocupa com a situação alheia e mais do que tudo, tem muito respeito pela carreira que ele construiu no início da década passada ao se tornar um dos lutadores mais importantes do público brasileiro. Fica aqui o desabafo, espero que não me compreendam mal, é realmente uma preocupação genuína e eu quero saber como é que vocês fazem a leitura de todo esse caso. Concordam comigo? Chegou a hora do pezão começar a pensar mais no pós-carreira, na velhice, na saúde ou não? Esses caras são preparados para isso? De repente não tem problema continuar? Como é que vocês fazem a leitura dessa situação envolvendo o Antônio Pezão que vem de, infelizmente, 10 derrotas consecutivas, 9 por nocautes? Coloca tudo aqui embaixo, quero saber as opiniões de vocês. Vamos trocar aqueles comentários de maneira respeitosa, é claro. Peço também para quem ainda não está inscrito, se inscrever no canal dos Superlutas, ativar o sino e deixar o like. Nos próximos dias, Patrício Pitbull, Charles Dubronx e mais outras entrevistas que eu vou trazer aqui para vocês. Já combinei, estamos só tentando bater as agendas, que estamos na correria, mas vai dar tudo certo. Então, tem muito conteúdo bacana vindo por aí. Lembrando da loja do Superlutas também, o link vai estar fixado na descrição, tem camiseta, caneca, muita coisa bacana para vocês darem uma olhada por lá. Fiquem ligados, inclusive, tem uma novidade muito bacana, que se tudo der certo, vai mudar a chave aqui do canal. Vai ser algo bem grande, não posso falar ainda, porque estamos em negociação, mas se der certo nos próximos dias, algo bem bacana para vocês no canal dos Superlutas. Então, conto como sempre com a audiência e com o feedback de sempre. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho